Música Nossa Não sabe nem o que está falando mais da idade E aí E aí E aí E aí eu vou ter a cabeça pra baixo Estão me deitando, rapaz Estão me deitando, rapaz Não, eu já já vi o botão, rapaz Eu já vi o botão, rapaz Vai tomar um café, já Eu já vi Eu comecei a jogar minha net Aqui, Dark, cola aí Vou pegar sua culpa, deixa você aqui Tem um churinho pra vender Eu quero Só cola, Dark Só cola aqui, mas eu tô aqui Cola aqui, Dark Cola, Dark Cola, Dark Monstro Ah, sim Alguém tem dois, né? Pra, pra, pra mim Amorou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Criou uma pump, hein, mano Criou uma pump, hein, mano É É É bom, né, mano, pra colocar pressão Também preciso de pump, não tenho pump ainda Eu preciso de 12, mano É É É É Tá, pega de são Tá em dia Oi É É Eu tô Tira uma pump, rapido Ai, meu Deus Mas eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Queira uma pump, rapido Ai, meu Deus, meu Deus Eu tô aqui Eu tô aqui Tô de tarde a ficar branca ainda Aí Dark Chega, chega daí se eu vou te mostrar uma coisa Vou gastar material Mas é só farmar, tem árvore pra caramba Aqui Dark Aqui Dark Isso aqui tá mais ou menos hoje Não tá muito bom não Ai Dark aí, parça, calma aí Calma aí, ó, eu manjo de... Tô fechando Dark né Ah, mais ou menos Pera aí Morri de queda, parça Ah, é um material Tá mais ou menos né mano, ainda tem que evoluir mais um pouco Caralho mano, porra Ai meu Deus parça, vixe que fita Que cara Meu carinha tá caindo sozinho Meu carinha é gordo, parça, já vi que ele nem consegue subir, behöver Oi, 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 nossa é essa ponte que deixaram aqui, deixaram, nossa deixaram pra mim isso aqui, olha roubou meu baú tem cara, tem cara com outra ai eu não achei até o M4 não já Não tem M-100 Vocês não acharam que tem no M-4 aí não? Não achei Não mano Aqui ó Eu quero um mapa Ooooo Sr. Pedro, tem Tática Verde aqui ó Vem aí O que idoso você tá, Pedro? Tá Tática Verde Você prefere Três aí, três aí Três aqui Três aqui, ele vai agulizar, sabe de vez 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 Ah mano Eu quero agulizar aqui O que é isso? Daí, 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 daí Eu levo pra ele, Cadê? 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 Cadê o Dark? Eu levo pra ele, tá suave? Cadê o Dark? Só faltou a dor Cadê o Dark? Aqui ó Tem virado o meu avô Vou levar pro seu, Sr. Pedro Oi? Vou levar pro seu Ih, o Dark foi embora e me deixou aqui mesmo E vira, vira aqui Vai levar pro meu avô Pai, eu não quero ver Tá aqui ó, Sr. Pedro Aqui ó Vou levar o vira-vira Vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira Esses caras me animam, acho que só foi Caralho Tá na vida Vira-vira-vira-vira Vira-vira-vira-vira Vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-vira-va-taca Rpla caray mism wondered If you have a not-ίper Naturally Valeu Oooo draft Terceira Beati Oh Si Ah tem que chiqui do salgo Draw out Follow those Qualcomm Get in São que pedra que pedra que pedra toma aqui o pedrinho agora pedra agora vira vira ai daqui mano eu vou tomar um direzinho e vou levar oh tem ah pedra acho que tem um burro aqui o 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